Fala aí pessoal da Spot Game, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Aqui é o El Souza e vamos para mais um vídeo aqui para o canal. E vídeo de que dessa vez pessoal? É isso aí pessoal, customização. Bora lá conferir essa máquina. E fala aí pessoal da Spot Game, passando um recadinho aqui rapidinho para vocês, beleza? Eu trabalho com essas canecas personalizadas iradas. E quem tiver interesse, vou estar deixando aí o link na descrição do vídeo, beleza? De um site que você pode comprar direto pelo site ou então entre em contato comigo, beleza? Vamos para o vídeo. E bora lá pessoal, conferir esse custom lindo que para mim, na minha opinião, esse aqui pessoal, eu vou te falar, viu? Esse aqui eu acho que ele ficou tão bem feito, tão lindo, Que eu acho que se a Sony lançasse uma versão oficial do Final Fantasy, uma versão exclusiva, né? Uma comemorativa, seria dessa forma. Porque ficou perfeito pessoal. Esse custom lindo aqui, né? Essa coisa linda que ficou aqui, é do nosso amigo Rafael, do canal Um Elo com o Passado. Depois passem lá no canal dele, pessoal, e dê uma conferida no conteúdo do canal dele. É bem interessante, tem um box, tem gameplay, coisa bem nostálgica mesmo, entendeu? Bem na pegada de quando era moleque e você jogava com o seu brother. Então vamos lá dar uma conferida nele aqui, vou mostrar ele rapidinho para vocês, né? Porque no final do vídeo vocês já sabem que tem as fotos para vocês verem ele melhor. Então vamos lá pessoal, esse aqui é o tema do Final Fantasy, né? Ó, uma coisa que eu sempre quero ressaltar para vocês pessoal, ó, não dá para sentir a estampa, tá? Ó, não sente, você passa o dedo aqui e você não sente a estampa. Dessa vez eu fiz os nomes Open, Power, Reset, bem pequenininho, que é para ficar uma coisa bem discreta mesmo. Esse aqui eu quis trabalhar nele para deixar quase uma versão oficial mesmo pessoal, tá? Eu quis deixar mais ou menos isso, o propósito foi esse, né? Ó, deixa eu ir virando ele um pouquinho aqui para vocês. Ó. Ó, o espelho pessoal, olha que lindo, olha, coisa linda, né? Esse aqui ele ficou maravilhoso, ficou maravilhindo, ficou maravilhindo mesmo, olha. Ó. Show de bola, né pessoal? É, como eu falei para vocês, esse aqui realmente, se a Sony fizesse uma versão do Final Fantasy para o PS1, cara, seria, ficaria assim. Não sei se ele usaria a mesma cor, que esse aqui é um azul, né? Não sei se usaria a mesma cor, mas acho que sairia mais ou menos isso. Ficou muito lindo pessoal, muito lindo mesmo. Mesmo, 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 mesmo. Então vim trazer para vocês rapidinho aqui, o resultado de mais um custom aí, né? E como vocês já acompanham o canal, vocês já sabem que no final do canal, tem umas fotinhas maneiras aí para vocês verem realmente como o bichão ficou lindo. Tá bom pessoal? Ó. Show, 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 show. Top. Top ao extremo. Beleza pessoal? Então é esse aqui, deixa eu abrir ele para vocês, né? Esse aqui ele está meio ignorante para abrir, ó. Ó. Certo? E é isso aí. Lindão, lindão, lindão. Beleza pessoal? Então é esse aqui o curso que eu vim trazer para vocês, né? Para vocês dão uma conferida aí no meu, um dos meus últimos trabalhos, né? Resultado do custom, do Playstation 1, do Final Fantasy 7. Beleza pessoal? Então é isso aí pessoal. Se gostou aqui do conteúdo do canal, já deixa aquele like, tá pessoal? Que o YouTube está com uma nova política aí, tá? De regulamento novo aí. Que se não deixar o like, você não recebe o conteúdo do canal. Beleza? Então já deixa aquele like, beleza? Se não é inscrito, se inscreve aí no canal para ajudar a gente. E se se inscrever no canal, não esqueça de clicar no sininho de notificação. Que assim que sair vídeo aqui no canal, você dando o like, claro, chega aí para você rapidinho. Beleza pessoal? Então é isso aí. Valeu. Falou. E é nóis. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL